Carlos, hoje estamos aqui no trevo, antigo trevo, Jardim das Colinas, que hoje já é uma rotatória. Essa obra que começou em janeiro e está em fase de finalização. Vou conversar aqui com o técnico de segurança, conhecido por JC, né? Que vai explicar pra gente os próximos passos aqui da construtora, né? É isso aí, bom dia, bom dia a todos. Estamos finalizando hoje a etapa de asfalto, estamos finalizando hoje e agora a equipe da prefeitura está fazendo aí, terminando de fazer a mureta de contenção, vai estar fazendo a iluminação, o pessoal da Remo já está aqui também, terminando a iluminação. Enfim, né? Plantando grama, já começando esse processo e eu acredito que é reta final agora. Para as pessoas aqui que moram em torno dessa rotatória, a preocupação dos pedestres, de quem pega o ônibus, né? Vai ter ponto de ônibus, vai ter faixa elevada, vai ter acesso para os que estão andando a pé, né? Positivo, vai ter, o passeio já está sendo concluído hoje também, nós podemos observar, né? Que está sendo feito o passeio em torno de toda a rotatória e nos pontos de ônibus tem o espaço para os ônibus parar e vai ter também as faixas elevadas. Então os moradores aqui, principalmente de Jardim das Colinas, pode ficar tranquilo. A travessia na rodovia vai ser feita com segurança, com a faixa elevada. Ah, que bom, parabéns, obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Eu volto com você, Carlos. Sorvete especial de verdade é na Sorveteria DL, que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado, no varejo ou atacado. A Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp 9 87 12 92 16, em dois endereços. Na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, fábrica no número 1401 e loja no 409, no bairro Boa Vista, em Itajubá. Sorveteria DL, irresistível do começo ao fim. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos, atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622 4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Posto Sociedade dos Motoristas. Posto Sociedade dos Motoristas.